Não dá mais para adiar a mudança de costumes para tentar minimizar os impactos da escassez hídrica e da fatura da conta de luz. Etimar aprendeu desde cedo que colocar em prática os bons hábitos vale a pena. Aprendi em casa, com papai e mamãe, né? Eles sempre diziam, olha, vamos apagar a luz, né? Vamos economizar a luz, que não é uma coisa que é caro desde hoje, é caro desde sempre, né? Luz, próprio processo e tal, de produção, né? É uma coisa cara e eu passo isso para os meus filhos, que foi passado para mim, para os meus pais. Eu passo para os meus filhos que eles sejam, que eles tenham essa educação com televisão. Televisão é uma coisa que a gente gosta de deixar ligado, né? E sair andando pela casa. Não, não está. Se assistindo televisão, desliga. Não está na frente. Televisão é vendo, desliga. E os celulares, muitas vezes carregando, não pode ficar a tomada solta, né? Porque pode, inclusive, ser muito perigoso e tal. E aí eu levo esse tipo de educação para os meus filhos e eu acho que as coisas funcionam bem. Gostaria que todos, e acredito que a maioria das pessoas educa seus filhos dessa forma, gostaria que todos fossem educados assim. Eu acho muito legal. Pequenas atitudes podem contribuir muito com uma conta de energia mais leve, enquanto você reduz as chances dos temidos apagões. Aparelhos que trabalham em alta temperatura devem receber atenção. Algumas dicas podem ajudar a poupar mais. Geralmente, todo aparelho que trabalha com alta temperatura, ele leva um tempo até atingir essa temperatura. Ou seja, como, por exemplo, o seu ferro elétrico ou o seu chuveiro elétrico. Agora, no verão, a gente está entrando no verão, procura utilizar o chuveiro na função verão, que é aquela chavinha que ele utiliza menos potência. Por quê? Porque a água já vai estar quente. Então, ele não vai precisar trabalhar tanto para esquentar a sua água. E você tem que abrir muito o registro. Então, trabalhe na função verão, que geralmente é a função médio dele, né? O calor médio. E você vai abrir sua água ali e tomar banho normalmente. Outra dica importante é evitar abrir a porta do forno. Cada vez que abre o equipamento, perde 25% do calor. O que significa um maior consumo para atingir a temperatura inicial. Verifique também se a porta está devidamente vedada. A freia está muito na moda agora, né? Muita gente comprando já virou meio que um eletrodoméstico necessário em todo o lar. Só que o que a gente sempre dá a dica é assim. Todo aparelho que trabalha com energia para esquentar alimentos, a gente deve evitar utilizar por longo tempo. Acima de 10 minutos, acima de 15 minutos. Por quê? Porque são aparelhos ineficientes, a certo ponto. Quando você compara principalmente com relação ao gás. O forno a gás, ele apesar de ser mais trabalhoso, ele é mais eficiente, além de ser mais barato também. Porque o gás, ele tem ali um... O preço dele é mais barato no mercado. Mas o forno elétrico ou a airfryer, ele utiliza efetivamente a energia elétrica para aquecer o alimento. Então sempre utiliza, a ideia é, abaixo de 10 minutos ou no máximo 15 minutos, 20 minutos. Eu conheço pessoas que fazem alimentos no micro-ondas, por exemplo. O alimento fica meia hora, 40 minutos no micro-ondas. Isso é extremamente ineficiente. A mesma quantidade de energia que o micro-ondas utilizaria todo esse tempo, você economizaria muito utilizando, por exemplo, um fogão a gás. Micro-ondas é a mesma coisa. Evita utilizar acima de 10 minutos. Porque o micro-ondas, ele vai utilizar a sua energia para esquentar o alimento. Além de ele ressecar o alimento, né? Como tem certas pessoas que não gostam muito, preferem utilizar o fogão a gás. A ideia é, use por poucos minutos. O ferro elétrico também é um vilão poderoso, que responde por cerca de 7% do consumo de energia elétrica. Uma única hora do aparelho ligado, consome em torno de 30 kW da conta. Qual é o ideal? É você utilizar o menor tempo, vamos dizer assim, com a menor frequência possível. Por exemplo, você vai passar a sua roupa. Deixa eu juntar mais quantidade de roupa para você passar a dor de uma vez. Porque esse processo do ferro esquentar e depois esfriar, e você ter que esquentá-lo novamente, é um gasto que você vai ter a mais quando você passa a dor de uma vez só. Uma dúvida muito frequente é sobre carregador de celular que fica por horas na tomada, mesmo sem uso. O engenheiro eletricista esclarece a questão. Geralmente, a maioria das pessoas evitam de deixar, e isso é um bom hábito. Porém, quando você utiliza carregadores de boa qualidade, isso geralmente, na grande maioria dos casos, não oferece um problema. Porque são carregadores de boa construção. Então, eles não vão ter problemas que, geralmente, um carregador comprado no mercado paralelo possa ter. Então, o risco, quando você utiliza um carregador original, não precisa ser caro, mas basta ser de uma marca original, com o selo da Anatel, ou um selo mesmo de proteção ali, você vai reduzir muito essa possibilidade de você ter um problema, um curto-circuito, porque, geralmente, eles têm uma proteção interna que evita, até mesmo na hora que estiver carregando o seu aparelho celular, ele fechar um curto e danificar até o aparelho. A geladeira, que a gente, às vezes, compõe uma geladeira que tem aquela economia de energia, as televisões, os eletrométricos, em geral, que podem economizar mais energia. Enfim, não deixar tomadas ligadas quando sai de casa. O ar-condicionado, eu também dou uma segurada nele, porque qualquer coisa que lida com temperatura consome muita energia. E chuveiros, né? Olha, criança, rapaziada, vai tomar banho, tá se desaguando, desliga o chuveiro, né? Depois volta e tal, chuveiro quente e tal. Isso tudo gasta muita energia. Atenção também com os aparelhos que trabalham em baixa temperatura. A ideia vale tanto para todos os aparelhos que trabalham com troca de temperatura. Então, a gente já falou da parte do calor, né? Que é o micro-ondas, é o air-fryer. Só que o inverso também é válido. Por exemplo, o ar-condicionado. É um aparelho que ele trabalha para refrigerar o ambiente. Então, qual é a ideia do ar-condicionado? Primeiro, você tentar comprar um ar inverto, que geralmente ele já é mais econômico. E também, você evitar de colocar esse tipo de equipamentos em áreas onde receba incidência do sol. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm na geladeira da sua casa, a geladeira fica numa posição na cozinha que bate o sol o dia todo. Ou seja, você está ali refrigerando o alimento na parte interna dela, só que ela está recebendo um calor na parte externa. Ou seja, isso está forçando o motor da geladeira. Ela está tendo que trabalhar mais porque aquela luz solar, aquela incidência da luz solar está aquecendo ela e consequentemente os alimentos que estão ali dentro. Ela está tendo que trabalhar mais para manter os alimentos refrigerados. Sabe os aparelhos que ficam ligados na tomada mesmo quando ninguém está em casa? Aproximadamente 12% do valor total de conta de energia vem do modo stand-by. Se você é uma pessoa que liga a sua televisão uma vez por dia, à noite, quando você chega, talvez seja bom você tirá-lo da tomada. Agora, se é algo que é frequente, você desliga, daqui a pouco vem um familiar seu e liga, depois vem um filho e liga e desliga. Você vai ficar ligando e desligando o equipamento? Pode gerar um problema, entendeu? Então, digo sempre assim, depende da quantidade que você usa, da frequência que você utiliza o aparelho, e também da quantidade de aparelhos que você tem na sua casa. Tem pessoas que têm 4, 5 televisões, tem pessoas que deixam a televisão, o DVD, o som, tudo em stand-by. O dia todo pode ser um problema. Se você tiver muitos equipamentos, pode se impactar na sua quantidade de energia. Mas se forem poucos equipamentos, não vale o risco de você ficar ligando e desligando, correndo o risco de você, de repente, ter um problema no aparelho, no eletrodoméstico. E é muito importante a gente economizar pela questão de um mundo e um país sustentável, um país melhor para todos nós, que a gente está vendo aí essa questão dos riscos secando, com o fenômeno ninho. E tudo isso vai acabar impactando, porque a natureza, como o corpo da gente, é interligada. E tudo isso vai acontecer, né?